Buenas gauchada amiga de Tapes! Alô toda a região da Lagoa dos Patos! Aqui é Pepeu Gonçalves. Estarei cantando com vocês e pra vocês aí no Parador Pub no dia 3, a sexta-feira, a partir das 22h30, no Parador Pub em Tapes. Estaremos fazendo um baita show lá e um sorteio de um final de semana na cidade de Gramado. Compre o teu ingresso antecipado aí, o apoio e a promoção da Lagoa TV. Enquanto eu viver não posso perder o sotaque de tche e o jeitão! Tchau! Até lá! Confira a agenda deste Nota Semana em Tapes. Nesta sexta-feira, começa mais uma etapa do Campeonato Regional Cidadino de Tapes. Convide sua família e amigos e prestigie esse belo evento. Traga seu chimarrão e torça pra sua equipe. E a noite na Planet Dance é com o MC Pio. Damas liberados até a meia hora e eles somente 20 reais. E no Parador Pub tem noite nativista com o show do novo CD Jeitão de Gaúcho do cantor Pepeu Gonçalves. Uma noite pra lá de Galdéria. E tem novidade! Durante o show será sorteado duas diárias pra você curtir o final de semana em Gramado. Para ficar por dentro desta super noite é só acessar www.lagoingresso.com.br E no sábado o Parador Pub traz uma atração internacional. O uruguai, o DJ Lopes, vai comandar a festa latina no Parador. E uma noite muito caliente com muita tequila, reggaeton e ritmos latinos. E ainda vai ter dose dupla de polar e tequila até a meia noite. Garanta já seu ingresso na loja Tudo de Bom ou no site lagoingresso.com.br. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3754. A agenda é gratuita.